Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de educação física. Mas antes eu trouxe um versículo para nós, o nosso devocional, que está em Mateus capítulo 5, versículo 8. Diz assim, ó... Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então, que possamos ter o coração puro, o coração simples, para que possamos ver o Senhor, ver o Senhor em nossa vida, ver o Senhor em nossas vidas, fazendo o melhor, né? Então, que possamos meditar nesse versículo e vamos para a nossa aula. É o seguinte, essa atividade aqui, ó, ela é bem simples para fazer, também em casa. Como vocês podem ver, eu fiz, coloquei bolinhas aqui para poder marcar o local, mas pode ser qualquer objeto. Pode ser a garrafa, pode ser o pó, pode ser qualquer objeto. um brinquedo, para poder marcar o local, tá bom? Porque é só para poder marcar o local, assim não, não é necessariamente bolinhas. E aqui, eu vou trabalhar com vocês, velocidade e agilidade. Só que para vocês praticarem essas habilidades, vocês precisam respeitar a regra do jogo, a regra da atividade. Então, se vocês fizerem de qualquer forma, vocês não vão estar desenvolvendo as habilidades de vocês, não. Então, essa é uma brincadeira muito pouca fazer em casa, sozinho. Então, vai ser bem interessante. Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte, essa bolinha aqui, ó, é para demarcar o ponto de saída. O ponto de saída. Então, como aqui não tem muito espaço, que eu coloquei aqui na parede, mas pode ser de 3, 4 metros distante das primeiras bolinhas aqui, ó, do quadrado aqui e a outra bolinha aqui no meio. Então, vocês podem colocar 3, 4, 5 metros distante, porque vocês vão iniciar dando uma correntinha. Mas, antes de nós iniciarmos, vamos fazer um aquecimento, né? Como a gente sempre faz, sempre fazia na... Quando vocês estavam aqui na escola, eu sempre fazia uma atividade de aquecimento com vocês, né? Era um pega-pega, ou era uma corrida, né? Era uma atividadezinha para vocês aquecerem para começar a atividade. Então, para nós iniciarmos, a gente já vai usar o material que a gente colocou aqui, seja a bolinha, seja o objeto que vocês usaram. Então, começou aqui, ó, para nós iniciarmos com o aquecimento, né? Então, eu vou dar uma corredinha aqui, ó. Pelo de leve. Para frente, para trás, voltando para o próximo ponto. Vou no outro ponto. Volto. Tranquilo, sem velocidade, só para dar aquecida. Vou no próximo. Volto. Fazendo esse aquecimento, vocês já vão sabendo como que vai ser essa atividade. Vamos lá. Deve a primeira volta, devem duas voltas, porque nós estamos correndo bem devagar, né? Vamos lá. Vamos lá na frente. O aquecimento pode ser tranquilo, pode ser devagarzinho. Vamos lá na frente, lá no primeiro ponto que vocês encontraram, vocês voltam. Vamos lá. Ok. Estou bem aquecido. Agora vamos iniciar a atividade. Então, vou sair desse ponto aqui onde eu marquei. Como falei para vocês, pode demarcar com qualquer objeto ou pode fazer também no quintal, riscando no chão, né? Então, vou partir daqui do ponto aqui, ó. E, primeiramente, vou trabalhar a agilidade. Agilidade é a velocidade de mudar de direção. Então, velocidade é você ser rápido de um ponto, de um ponto de partida até o ponto final. E a agilidade é você ter uma rapidez, uma velocidade de direção, de direção. Então, vamos lá. Vou começar aqui daqui do ponto de partida e vou até o meio correndo. Vou fazer, primeiramente, bem devagar para depois fazer um pouco mais rápido para vocês entenderem como que é a atividade aqui. Então, vamos lá. Eu vou partir do ponto aqui de saída e vou até no meio. cheguei aqui no meio, toquei aqui no chão, no objeto, fisquei aqui na bolinha que é amarela, vou para a diagonal aqui esquerda. Fisquei, voltei aqui, toquei aqui novamente, vou lá para a direita, toquei aqui, voltei, sempre fazendo mudança de direção. Ok? Então, para vocês pegarem, agora vou fazer um pouco mais rápido. Vamos lá. Ok? E volto correndo de costa. Então, como vocês vão fazer essa atividade, façam no local onde vocês não vão deslizar, para não cair. Então, façam no início com tranquilidade, faz bem devagar e depois vocês fazem a maior velocidade possível que vocês poderem fazer. Ok? Então, fazendo essa atividade vocês vão ter uma agilidade. Agora, essa vai ser a primeira atividade, de agilidade. E a segunda atividade é a seguinte, vocês vão fazer da mesma forma que foi o aquecimento, não vai partir do ponto de início aqui dessa bolinha aqui. Mas, daqui, onde foi o aquecimento. Só que, agora, vocês vão, como vocês já fizeram o aquecimento, a primeira atividade. A primeira atividade vocês vão fazer só uma vez? Não. Vocês fazem a primeira vez, fazem a segunda vez, na terceira, na terceira vez vocês vão ver qual foi o tempo que vocês fizeram mais rápido. Ok? Em menos tempo. Como se vocês fizeram a atividade em menos tempo. Nas três vezes que você for fazer aquela primeira atividade que eu demonstrei aqui, que é mudança de direção. Ok? Sempre tocando o objeto, agachando, tocando o objeto, levantando, correndo, tocando o objeto e mudando de direção. A segunda é como foi o aquecimento. O aquecimento aqui, ó. Sempre respeitando essas regrinhas que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, na segunda atividade você já pode fazer o mais rápido que vocês puderem. Baixo desse ponto, desse objeto aqui, na bolinha que eu estou usando, vou até o próximo o mais rápido possível e volto. Toquei. Próximo. Toquei. Vamos lá no próximo. Toquei. Voltei. Vamos lá. O próximo. Toquei. Voltei. E aí vocês terminam a atividade. Tem que ser desarmada ou corta essa parte. Ou não, o protagonista vai ficar em casa. Então, crianças, essa é a atividade que vocês devem fazer em casa e depois comprovar o sinal de mal. Em vez de vocês enviar o vídeo, vocês enviam a atividade, a atividade, a atividade, a atividade, a atividade, lembrando que também não é só somente uma vez. Vocês têm que contar o primeiro tempo de vocês, o segundo tempo de vocês e o terceiro tempo. Para ver qual o tempo que você fez mais rápido, menos tempo o percurso. Então, depois que vocês terminarem as atividades que eu passei hoje para vocês, em vez de vocês enviarem o vídeo como foi naquela primeira vez, vocês fazem como eu pedi na segunda aula. Vocês enviam lá um comentário dizendo qual foi a dificuldade que vocês enviam pelo WhatsApp mesmo. É bem mais simples, né? E vocês enviam lá qual foi a dificuldade e qual foi o sucesso de vocês. E é isso. Até a próxima aula.